Isabela filha, tá na hora de dormir, já terminou o banho? Vamos filha! Já acabei mamãe, terminei de tomar banho agora! Nossa, você demorou demais no banheiro filha! Ai deu maior trabalho prender o meu cabelo pra poder não molhar! Olha só, acabou soltando, ainda bem que já tinha terminado! É, realmente filha, seu cabelo é muito comprido, por que você não me pediu pra prender pra você? Ai eu já tava lá no banheiro, então resolvi eu mesmo atentar, levei um tempão! Ah, mas o importante é que você conseguiu e não precisou molhar o cabelo, porque tá muito tarde pra dormir de cabelo molhado! É, foi isso mesmo que eu pensei! Deixa a mamãe colocar lá o seu pijama pra você ir dormir! Mas eu tô com fome, mamãe! Nossa, vocês vivem com fome, né? Você ia tomar uma mamadeira, uma vitamina? Ai, quero sim! E de que que você quer? Hum, deixa eu ver... Morango com leite, pode ser? Pode sim, a mamãe comprou morango hoje! Ai que delícia! Você comprou aqueles bem grandões? Foi sim, filha, aqueles morangos enormes que vocês adoram! Ai que delícia! Então eu vou querer, mamãe! Pode deixar que eu vou fazer! Então deixa eu trocar lá com a sua roupa, você fica lá na cama esperando! Tá bem! Deixa eu colocar o seu pijaminha, pra poder você ir dormir! Mas primeiro eu quero a minha vitamina! Eu sei, filha, eu vou fazer! Primeiro eu vou trocar a sua roupa, depois eu vou lá preparar! Tá bem, pensei que já tinha esquecido! Claro que não, filha! Acabamos de falar sobre isso? Ó, vira o bracinho pra trás pra mamãe poder tirar aqui! Esse teu roupão! Esse roupão tá pequeno, mamãe! É, quando ficar pequeno pra você, pode dar pra Julie, que a Julie é menorzinha, então cabe nela! E esse cabelão aí atrapalhando? Tá vendo só? Meu cabelo é muito comprido! Por isso que eu demorei no banho! Pronto! Tirei! Olha só esse cabelo, amiguinhos! É muito comprido! Vou colocar esse pijaminha aqui, de ovelhinha! É um pijaminha comprido! Pra ela não ficar com frio à noite! Ainda mais que as noites estão ficando bem frias! Então tem que dormir bem protegida! Cadê os dedinhos? Sempre prende nos dedos! Assim! Agora vamos tirar esse cabelo lá pra trás! E aí, que difícil, hein? E agora vamos botar a outra manguinha! Tá presa no dedo também! Toda vez é isso! Vamos virar pra mamãe poder fechar! Tá o cabelo todo pra lá! Pronto! Agora vamos colocar a calça! Ficar em pézinha! Botar a calça do pijama! Opa! Escapuliu! Ih! Tá escapulindo toda hora! Assim! Agora o outro pezinho! Pronto! Vamos levantar aqui a calça! Falta só botar a blusa por cima aqui agora pra arrumar! Pronto! Agora deixa a mamãe dar uma penteadinha nesse cabelo pra você não dormir com ele todo embolado! Senão amanhã não tem jeito, né? Olha só o cabelo dela como que é bonito! É muito comprido! Olha isso! A cor dele também é bem bonita! Um cabelo meio cor de mel! Lindo seu cabelo, filha! Obrigada, mamãe! Ó, tá vendo? Tá com as pontinhas meio embaraçadas! Se deixar dormir assim, amanhã tá tudo cheio de nó! Pronto! Vira pra cá pra eu ver! Vou botar assim! Acho melhor a gente prender, né filha? Pra poder não acordar todo embolado! Eu também acho, mamãe! Deixa a mamãe prender aqui só um pouquinho pros lados! Assim! Não vou nem esticar muito não pra não ficar machucando sua cabeça de noite! É só mesmo pra poder você não dormir com ele todo solto assim e acordar amanhã igual uma juba de leão, né? Todo pro alto! Já pensou, mamãe? Se esse cabelo embola, vou ficar um dia inteiro pra desembolar! Pois é, filha! Olha só como assim fica melhor, tá vendo? Ó, que linda! Pra dormir! Então agora você vai lá pra cama, deita! Que a mamãe vai lá preparar a sua mamadeira, tá? Tá triste aí, porque eu tô morrendo de fome! Pode deixar que eu vou caprichar no morango! Já estou aqui com o meu liquidificador, a mamadeira da Isabela e uma tábua onde eu vou cortar o morango! Vou pegar aqui um morango fresco, vou cortar, vou colocar só a metade porque ele está bem grandão! Olha só o tamanho desse morango! Então vou usar só uma metade! Vou colocar um pouco d'água no liquidificador, Vou colocar um pouco de tinta branca pra fazer o leite, que ela quer morango com leite! Eu vou botar só umas três gotinhas! E vamos bater! Já bati o leite, agora eu vou colocar o morango! E vamos bater! Prontinho! Agora deixa eu abrir aqui a mamadeira! Opa, caiu a tampinha! Tirar a tampa do liquidificador e vamos colocar! Ficou um pouquinho de leite no fundo, mas não tem problema! Deixa eu tampar aqui pra poder não entornar! Prontinho! Olha só como ficou linda a mamadeira dela de morango! Bem cremosinha! Ela vai adorar! Prontinho, filha! A mamãe preparou aqui a sua mamadeira de morango! Deixa eu tirar aqui a tampinha! Toma aqui! Toma tudinho, hein? Nossa, tomou tudinho, hein? Tava mesmo com fome! E eu disse que eu tava morrendo de fome! É, mas você já tinha jantado e comeu muito bem na janta! É que a gente janta muito cedo! Aí na hora de dormir, a gente já tá com fome de novo! Vocês fazem muita bagunça! Por isso que vocês gastam muita energia e ficam com fome logo! É, mas nós somos crianças! Tem que fazer isso mesmo! Tá bom, tá bom! E agora você vai lá escovar os dentes antes de dormir, hein filha? Não vai esquecer não! Pode deixar, mamãe! E vocês, amiguinhos? Vocês também gostam de tomar vitamina antes de dormir? É tão gostoso, né? Mas olha, não pode esquecer de escovar os dentes, hein? Senão seus dentes vão ficar cheios de cáries! E não pode! Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa bastante like aqui embaixo! Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito! E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos! Um beijo! Boa noite! E até o próximo vídeo! Tchau!